Hoje aqui na varanda a gente tem mais um vinho, dessa vez é um vinho branco, não é espumante Em geral eu estou trazendo muito espumante aqui, vamos começar a trazer um pouco de vinho branco também pra gente provar O que eu tenho aqui é um vinho da Quinta do Crasto, que é o Flor de Crasto Ele é feito com essas quatro uvas aqui, Gouveio, Roupeiro, Cercial e Rabigato Em geral os vinhos de Portugal, principalmente do Douro, mas em geral em Portugal Eles tem várias uvas aí, eu já tomei vinhos com mais de 40 uvas e o pessoal fala que são aquelas vinhas velhas Eles plantaram um monte de uva lá, não sabem direito o que são e vão fazendo vinho, o vinho fica bom e isso é que importa Nesse caso aqui a gente tem as quatro uvas, eles sabiam quais eram as uvas, então esse é o vinho Vamos provar, vamos ver o que ele tem aí Essa cor dele aqui já é bem legal, eu gosto dessa cor mais clara aqui, ela tem um amarelo dourado Aqui ó, aí, é um dourado clarinho, bem transparente, bem límpido aqui, bem bonito na taça Uma coisa importante é o seguinte, você, às vezes as pessoas deixam o vinho branco principalmente, deixam gelar demais E aí se gela muito, o vinho perde o aroma, quer dizer, não perde né, mas você não vai sentir o aroma dele Então é importante você não gelar ele muito, esse aqui ele tava bem gelado, eu deixei um tempo pra fora Pra fora do congelador, da geladeira, pra que ele pudesse voltar um pouco a temperatura 10, 12 graus, aí você vai sentir um pouco mais de aroma, então é importante não deixar que tá gelado, tá? Ó, tem uns aromas legais aqui Dá pra sentir um pouco de cítrico aqui, um pouco de pêssego Umas frutas brancas, pera também, dá pra sentir Não senti muita coisa floral, ah bom, se bem que agora apareceu uma pontinha floral É, é verdade, agora tem um pouquinho de floral É, com certeza o vinho vai se abrindo né, ele vai melhorando E como eu falei, se ele esquentar um pouco mais, ele vai, talvez solte um pouco mais de aromas aí É importante isso, vamos ver na boca então Tem um bom corpo Tem, é, alguns aromas confirmam na boca Mas eu acho que faltou um pouco de acidez pra esse vinho É, os vinhos brancos em geral, é, eu acho que é importante ele ter um pouco mais de acidez Porque, até pra combinar com a comida, né, e é alguma coisa que a acidez ela convida pro próximo gole Esse vinho, ele, ele não deixa, assim, ele tem acidez, ele tem até uma boa acidez Mas, não é aquela acidez que eu esperava, pelo menos, encontrar É, e até em vinhos do Douro, né Mas é um bom vinho, é um vinho que acompanha muito bem aí Carnes brancas, talvez, peixe, um peixe aí, um peixe assado, uma moqueca, talvez até dê Não sei se pelo tomate aí, vai ter algum problema, mas é um bom vinho É, da Quinta do Crasto, que é o Flor de Crasto É, 2008, é esse aqui É, se você comprar um vinho desse Por mais que você tenha uma boa, armazene bem, guarde bem os vinhos Os vinhos brancos, eles tendem a, a, ter uma vida mais curta Então, se você for comprar vinhos brancos Compre e beba rapidamente, aí não guarde por muito tempo Então é isso, ficamos com o Quinta do Crasto branco Tchau